Meu nome é Giovanni Miranda e você está no canal Boxe Sujo! Você sabe que aqui no Boxe Sujo também tem técnica desequilibrante? Eu treinei capoeira por muito tempo e sou contramestre capoeira, tá? Então eu fui até monitor, aluno formado no grupo Nars e continuei minhas trajetórias me tornando um contramestre. Hoje eu não dou mais aula de capoeira, mas eu peguei muita coisa da capoeira para colocar no meu Boxe Sujo. Então a ideia de desequilibrante é você fazer uma vingativa. A capoeira, eu estou aqui no Boxe, mediante a distância, eu entro e empurro o adversário. Mais uma vez. Estou aqui, movimento de vingativa, estou trocando o Boxe com o cara, ele abriu espaço, eu jogo minha perna lá atrás dele, uso o meu ombro e a cabeçada e faço uma cabelinha. E desequilibro o rapaz ou a pessoa que estiver entrando em atrito comigo. Então no Boxe Sujo a gente também tem a ideia desequilibrante. Eu uso vingativa, rasteira, rasteira em pé, negativa. Nosso Boxe Sujo ele é amplo. A ideia é estar preparada para qualquer situação real. Até mesmo um agarrão do... Uma queda simples, né? Uma queda simples. Do MMA ou também faz parte da capoeira, né? A gente pode entrar no desequilibrante. Pegando na barra da calça, cruzando a cabeça aqui, ó. Peguei e derrupei. Deu uma cabeçada e puxei as pernas dele. Isso é uma baiana, tá? Ou um agarrão. Peguei nas pernas, subi e puxando, derrubando o cara. Porque isso é uma forma de você levar o adversário para o chão. Lembrando que a melhor coisa é nunca entrar nessa ideia de agarrar. O chão para nós é desfavorável. Apesar que eu treino Jiu Jitsu, então... Existe toda uma mentalidade aí de evitar o chão. Evitando o chão eu posso estar me livrando de um chute na cabeça de qualquer outra pessoa. Às vezes o seu grande agressor pode ter outro amigo. Beleza? Então fica a dica aí. Boxe sujo também tem desequilibrante. Boxe sujo!